Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Todos os professores aí que estão iniciando as aulas do congresso, eles vão dançar em samba. Por gentileza, salva de palma a todos os professores, todos os professores de São Paulo, todos os professores da região, todos os professores de cidade e vizinhas, convidados para administrar nesse congresso aí maravilhoso. Tudo certo aí, Marcelo? Bom dia, bom dia. Estava bem. Deixar de transformar Ao invés de um palhaço no lugar Não perca em Deus Vem em Deus que não tem mais se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E lançamos para despedir na nossa estrada Jaliando de uma vez a caminhada Que você vai brilhar para você Vem a fé com a cabeça acender Pra quem acha que a vida não tem esperança Ele fez a calma e a sua vida passar Pra quem não acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Vem a fé com a cabeça acender 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 Vem a fé com a cabeça acender